Olá, bem-vindos! Eu sou o Marcos. Hoje vamos preparar essa deliciosa torta de carne moída cremosa. Então, sem demora, cola aqui no canal e vamos preparar essa delícia de receita. Vamos iniciar pelo preparo do recheio da nossa torta carne moída. A minha panela já está aquecida. Coloquei aqui meio quilo de carne moída, 500 gramas de carne moída. Eu vou deixar essa carne refogando. Não precisa colocar óleo, tá bom? Nada de óleo nem alho nesse momento. É somente a carne. Você coloca aqui, vai dando essas mexidinhas. Ela vai começar a soltar água, gordura e você vai deixando a carne refogando, cozinhando na própria água e na própria gordura que vai liberando da carne. Tá bom? É esse o processo que eu faço com a carne moída. Tampa a panela, de vez em quando vem dando uma mexidinha, pra você não perder o ponto da carne. A carne, ela vai ficar dessa forma que eu vou mostrar pra vocês. Olha, não coloquei água, tempero, nada. E ela já ficou assim, ó. Ela tá sequinha, porém úmida. Você não pode deixar a carne aqui nem queimar, tá bom? E nem deixar a carne muito seca. Deixa ela... Você percebe que ela está úmida. Dentro dela tem um pouquinho de água, bem levinho de água, conforme vocês estão vendo aqui, que eu abri aqui no meio, pra vocês verem da carne. Mas é bem pouquinho. E agora eu coloco uma colher de sopa cheia de alho triturado. Esse alho é conservado no azeite. Eu já ensinei aqui, fazendo o canal. Se você quiser conservar alho no azeite, é uma dica. Porque tem pessoas que gostam, outras não. Mas aí fica a gosto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então vamos mexendo. Vamos deixar essa carne refogar um pouco com esse alho. E também acrescento aqui o colorau. É em torno aí, pessoal, de uma colher de sobremesa de colorau. Ok? Está o colorau aqui. Vamos mexendo. Ele já vai dar uma corzinha também aqui na nossa carne. Dá um sabor, dá corzinha na carne. Sempre mexendo, pra ficar bem misturado os ingredientes. E agora eu vou estar adicionando uma cenoura grande, raladinha. Eu gosto de colocar cenoura. E é uma dica aí, pessoal. Faz render o seu prato. E sem contar que fica muito gostoso, tá? É uma super dica também pra você. Eu sempre gosto de colocar cenoura. Seja na carne moída ou no frango. Ajuda a render e particularmente eu gosto muito. Colocamos a cenoura. Vai mexendo aqui. Vou adicionar também dois tomates picadinhos. Mexemos aqui. Aqui nós vamos precisar deixar também um pouco essa cenoura, esse tomate. Dar uma cozinhada, tá bom? Então você segue esse passo a passo certinho da nossa receita. Eu vou fechar minha panela aqui. Vou deixar uns quatro, cinco minutinhos cozinhando. Mas sempre vai dando uma olhadinha, tá? Então aqui eu deixei aqui. Já ficou bem mais mole aqui a cenoura. O nosso tomate, ele já tá bem dissolvido aqui no meio. Olha que carne suculenta que fica, pessoal. E agora eu vou adicionar em torno de meia xícara de azeitona picada. Misturamos aqui. Se você gostar de milho verde, pode estar adicionando também meia latinha ou uma latinha. Aí vai ficar do seu gosto. É uma sugestão pra vocês. Mas eu recomendo, faça desse jeito que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora vou estar adicionando também um pouquinho aqui de pimenta do reino. É a gosto a quantidade de pimenta do reino. Os temperinhos também vão ficar a gosto. Você pode colocar outros temperos além destes que eu vou estar mostrando pra vocês. Vamos misturando bem aqui. Vou agora estar adicionando um pouquinho de sal na nossa receita. Se você gostar de colocar aqueles temperos prontos, também fica a seu gosto. Então eu coloquei aqui em torno de uma colher de sobremesa, tá bom? De sal. Mas o sal você coloca aos poucos. Vai percebendo aí o seu paladar, o que você gosta, tá? Então não exagera no sal. Olha aqui como o nosso recheio, pessoal, está sequinho. Ele é úmido, porém ele está, olha, sequinho, ó. Você está vendo aqui, ó, não está escorrendo líquido. Para a nossa torta é importante não deixar o recheio muito líquido, ok? Olha, tudo muito fácil de fazer, descomplicado. Aí vocês vão arrasar na cozinha. E agora eu coloquei uma xícara de cheiro verde. Aqui tem cebolinha e salsinha misturado. Elas estavam congeladas, tá bom? Eu gosto de congelar a salsinha e a cebolinha. E vamos misturando aqui. Nós vamos por aqui finalizando essa parte. É claro que agora vai entrar aquela parte que vai trazer a cremosidade da nossa receita. Eu vou adicionar aqui o requeijão. Eu tenho 200 gramas daquele requeijão de bisnaga. Aquele requeijão que é mais firminho, tá? Que é o tipo catupiry. Pode ser desse e também pode ser o requeijão de copo, tá bom? O de copo a tendência é ficar um pouco mais mole. Eu gosto de utilizar esse daqui porque ele vai deixar o nosso recheio também um pouquinho mais firme. Cremoso, porém mais firme, tá? Mas se não tiver pode usar o de copo também que dá certo. Lembro vocês que eu deixo aqui na descrição do vídeo anotado todos os ingredientes para que depois vocês possam ir lá conferir e anotar para fazer a sua deliciosa torta que a sua família vai amar, vai ficar com a boca e salivando com essa delícia de torta. Olha aqui que bonito vai ficando o nosso recheio. Olha a consistência que ele vai tomando. Sem contar o cheiro. O cheiro é maravilhoso, pessoal. Muito gostoso mesmo. Eu estou mostrando bem o passo a passo para vocês não perder nada da receita. Então reserva o recheio e vamos preparar a massa. Três ovos eu adicionei no liquidificador. Duas xícaras de chá de leite. A medida de xícara que eu utilizo é a de 240 ml, ok? Uma xícara de chá de óleo, pode ser azeite também, fica muito bom. Pode ser o óleo ou o azeite. Tenho aqui uma colher de chá de sal. Eu tenho meio pacotinho de queijo parmesão ralado, 25 gramas. E eu vou bater esses primeiros ingredientes aqui para depois adicionarmos a farinha. Então bateu um minutinho só para misturar. Tenho duas xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Coloquei aqui no liquidificador e vamos bater para misturar bem os ingredientes. Se precisar você para um pouquinho, mexe, tá? Às vezes fica grudado nas laterais aí do liquidificador. Então o meu já bateu aqui por inteiro. Adicionei uma colher de sopa de fermento químico para bolo. Mistura bem, tá bom? Não precisa bater o fermento no liquidificador. Eu misturo assim mesmo. Eu acho que fica mais prático. Misturou aqui. Já tenho uma forma, tá? Vou limpar primeiro a minha mesa aqui. Eu já tenho a forma untada com óleo polvilhada com farinha de trigo. Eu vou deixar na descrição do vídeo o tamanho da forma para vocês estarem vendo. Então venho aqui e coloco metade da nossa massa, tá bom? Coloquei um pouquinho aqui. Vou espalhar essa massa aqui com a ajuda da colher, da espátula. Lembrando que eu fiz esse recheio de carne, mas com essa massa você pode fazer de presunto, você pode estar fazendo de sabor pizza, de frango. Tem várias receitas aqui no canal. Vou deixar na descrição do vídeo os links para que também vocês possam ver as outras receitas de torta que tenho aqui. E agora nós vamos colocar o nosso recheio maravilhoso. Ele está um pouquinho morninho, mas não tem problema, tá? Vamos lá colocando. Eu vou colocando assim, tá pessoal? Vou colocando as colheradas espalhadas e depois eu vou espalhando o melhor possível nosso recheio. Então vocês viram que vai ficar bem recheada a nossa torta, do jeito que eu gosto. Gosto de tortas bem recheadas. Então vamos lá espalhando certinho. E já aproveita. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Acione o sininho para receber as notificações de vídeo, tá bom? E deixa aquele like, compartilha e diga aqui embaixo, na descrição, na descrição não, nos comentários, o que você achou dessa receita. Eu tenho aqui 200 gramas de queijo ralado, tá bom? Queijo mussarela raladinho. Eu coloquei um pouquinho do queijo aqui. Ok? Vou reservar, não vou colocar tudo aqui não. Se você quiser colocar umas 300 gramas, também pode estar colocando. Tá? Eu coloquei metade do queijo aqui. Coloco o restante da nossa massa. Eu vou fazendo assim, ó. Colocando o zigue-zague dessa maneira, porque facilita para espalhar. Tá? Então não coloca direto no meio da forma, não. Vai espalhando assim. Olha aqui. Aí você vem com a colher. Espalha certinho. E aquele restante de mussarela, nós vamos colocar aqui em cima. Também se você quiser colocar queijo parmesão ralado aqui em cima, fica muito bom. Se você quiser colocar um pouquinho de orégano, também fica gostoso, tá? Nós vamos levar ao forno. 180 graus, pré-aquecido. Ok? Ele vai estar assando aí em torno de 50 minutos. Por aí, você deixa a sua torta ficar bem douradinha. A minha ficou 55 minutos, tá, pessoal? Aí depende de forno para forno. Varia. Aqui eu já deixei ficar levemente morna. Cortar um pedaço aqui para vocês verem. Da nossa torta super recheada. Olha isso, pessoal. Se você não fica com água na boca. Eu espero que você tenha gostado. Curta, compartilha. Se inscreva. Deus te abençoe. Tchau, tchau.